Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gostaria de ter começado antes, mas na correria, como sempre, não consegui. Hoje é casamento da minha amiga Tereza e a gente foi convidado. Eu já tô pronta, ó. Coloquei um vestido, tem uma roupa suja ali. E eu vou mostrar pra vocês a Paulinha, ela vai ser florista no casamento. Olha só que coisa linda. Que linda! E eu vou filmar tudo lá na igreja, né? Ela entrando, jogando a florzinha e vou mostrando aqui pra vocês. Já deixa muito joinha, se inscreve no canal. Ela quer que mostre a maquiagem dela. É na caixa da minha mãe. A minha eles já viram. E é isso, gente. Deixa muito joinha, se inscreve no canal e vamos lá ver esse vídeo. gente, chegamos na igreja. Essa igreja aqui, tão arrumando ainda. A noiva não chegou ainda. E a Paulinha tá sentadinha lá pra não se machucar, ou pra não se sujar. E aí a hora que começar eu mostro pra vocês, tá? Fala oi. Oi, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se eu não te amasse, não fazia, talvez pertença os sonhos dentro de mim. Se eu não te amasse, não fazia, talvez pertença os sonhos dentro de mim. Se eu não te amasse, não fazia, talvez pertença os sonhos dentro de mim. Se eu não te amasse, não fazia, talvez pertença os sonhos dentro de mim. Se eu não te amasse, não fazia, talvez pertença os sonhos dentro de mim. Ai, meu Deus, olha toda a piada. Se eu não te amasse, não fazia, talvez pertença os sonhos dentro de mim. Se eu não te amasse, não fazia, talvez pertença os sonhos. Maravilhoso. 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 Fientes a esta igreja para que na presença dos sacerdotes e da comunidade cristã A vossa decisão de contrair o matrimônio seja marcada por Cristo como sinal sagrado Cristo abençoa com generosidade este amor conjugal Já nos tendo consagrado pelo batismo Vai enriquecer-nos agora com o sacramento do matrimônio Para que sejais fieles com o aluno por toda a vida E possais assumir todos os deveres do matrimônio Kelvin, Teresa, vieses aqui para unir-vos em matrimônio Por isso eu vos pergunto Perante a igreja é de livre e espontânea vontade que o fazeis Sempre fiel Abraçando o matrimônio e desprometer amor e fidelidade um ao outro É por toda a vida que prometeste Sempre fiel Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus nos confiar Educando-se na lei de Cristo e da igreja? Sim Sim Eu glória Que seja louco Estou doido para ser batizado Estou doido para ser batizado Estou doido para ser cheio de dispensado Que bênção então agora nós vamos para o momento que é o corpo que vai funcionar Gostou? Nós vamos agora para o momento que é o coração Que é após esse momento Diante de Deus vocês já serão amido e mulher Para manifestar agora o nosso consentimento Ensevar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus E de sua igreja aqui, meu filho De frente um para o outro Darem a mão direita Agora vocês vão se olhar profundamente E agora aí com vocês Não olhem para mim Não olhem para você Porque esse momento precisa ser este olhar Um olhando para o outro Eu quero Te desejo Tereza Por minha esposa Eu te prometo Ser fiel Amar-te E despertar-te Na alegria Na tristeza Na saúde E na doença Todos os dias Da nossa vida Eu te prometo Te recebo Kelvin Por minha esposa E te prometo Ser fiel Amar-te E respeito Na alegria E na tristeza Na saúde E na tristeza Todos os dias Da nossa vida Quero Sem parar Sinal Do mesmo amor Sinal A voz de Deus E nos esconderam E nos verão Amém. É o que não faz por uma foto. Nós nem vamos ver o que está acontecendo. Amém. 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 Tchau, tchau